Goianenses, goianos, brasileiros do país e fora do país, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público, prazerosamente cem por cento antipolítico e muito mais ainda prazerosamente voluntário. Ao vivo pelas vinte e duas redes sociais do Cajuru na internet mundial, faltando cinco minutos para cinco horas da manhã, já é hora de sairmos de casa, como sempre, todo dia, desde o primeiro dia de mandato, de segunda a sexta e no domingo as nossas seis horas de trabalho em emergências nos bairros, na periferia, em toda Goiânia. Eu gostaria, Alexandre, por fineza, que está comigo e que me acompanha todos os dias, passa por baixo do viaduto 85, é possível? Sim, sim. Pode ser? Pode ser. Porque ontem fizemos uma reportagem com fotos exclusivas do estado deplorável do viaduto da Avenida 85. Está indo agora, neste momento, o Alexandre aqui está passando, senhoras e senhores goianenses em especial, veja a situação. Vai falando, Alexandre, vai ajudando o Cajuru aqui pela minha visão. Do lado esquerdo aqui mesmo, está caindo os pedaços. Olha aí, olha a gente, olha o viaduto, lado esquerdo. Caindo os pedaços. Caindo aos pedaços, não? Isso, todo, veja aí, parte de cima, toda amassada. Enfim, há uma preocupação desse viaduto desabar, você concorda, Alexandre? É, com certeza. Tem muita gente com medo, eu estou recebendo reclamações de todos os goianienses nas redes sociais do Cajuru. Vejam aí. Lado direito aqui, ó. Lado direito. Para aí um pouquinho. Olha aí, lado direito. Olha aí. É impressionante, parece que é de isopor, não? Isso, é verdade. Olha aí, de novo. Está dissolvendo. Está dissolvendo, parece que é de isopor. Goiás. Olha aqui, ó, mais um aqui. Olha lá, olha lá. Olha aí. Nossa senhora, olha aqui. Sai esse cabeção seu aí. Tira esse cabeção seu aí, que é grande demais. Olha aí. Olha, é impressionante a situação, repito, deplorável do viaduto da Avenida 85. Eu dizia, já chega em Goiás o asfalto que é apelidado de asfalto somrizal. Agora viaduto é viaduto de isopor. É então muito preocupante, prefeito Willis Rezende. Eu sei da sua sensibilidade, não é culpa somente sua, o senhor entrou há sete meses, ficou aqui seis anos o ex-prefeito e nada fez para a manutenção de um viaduto. Ou então a construção deste viaduto, aí foi na gestão de Iris Rezende, foi dele a construção desse viaduto, obteve erros gravíssimos. Aí teremos que discutir a responsabilidade da construção deste viaduto da Avenida 85, a Avenida 85, com as esquinas com a T63. Então estamos fazendo como sempre entre cinco e seis horas da manhã, os flagrantes em Goiânia, como seu parlamentar, já chegando mais cedo na Câmara, hoje excepcionalmente quarta-feira nove de agosto de dois mil e dezessete, porque toda quarta tem reunião às oito horas da manhã em ponto dos sete membros parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que aprova ou não aprova os projetos de lei apresentados na Câmara. Hoje é dia de dezoito, vinte projetos serem analisados, minha equipe chega mais cedo no gabinete quarenta e quatro, fazemos uma nova reunião, que é aquela final para checarmos voto a voto, os motivos de cada voto, de cada apreciação e avaliação dos projetos de lei e vamos torcer hoje para que não tenha projeto de lei para homenagear o fulano, cicrano, beltrano e título de cidadão honorário, porque toda quarta-feira tem três, quatro projetos de medalha para isso, medalha para aquilo, título de cidadão honorário para o fulano, para o beltrano, eu sou contra, registrei em cartório, vou continuar assim, porque entendo que é uma despesa desnecessária, a Câmara abre todo dia à noite, funcionários trabalhando à noite, até às onze horas da noite, demais despesas como café, como água, como lanche, enfim, energia, a Câmara é aberta todo dia à noite somente para esse tipo de homenagem, com raras exceções, vale a pena você registrar algum evento à noite na Câmara. Não sei qual vai ser o ambiente hoje, nove horas da manhã, na sessão em plenário, depois do que eu falei ontem à noite sobre a atitude do presidente da Câmara, Andréia Zeredo, que veio dizer a mim que o assunto sobre ele e o Wellington Peixoto estava encerrado. Eu disse que não, ninguém aceita isto, você aceita? Vai. O presidente chega em você e fala o assunto encerrado? Eu não sou empregado dele, eu sou empregado público, o assunto é encerrado por mim na hora que eu quiser, tanto que eu continuo na justiça tentando anular a eleição, porque para mim houve irregularidade da eleição. Agora já o vereador Wellington Peixoto, diferentemente de mim, questionou que a eleição de Andréia Zeredo foi bancada pelo cartel imobiliário. Se ele agora está pipocando e querendo dizer e argumentar que não foi bem assim, foi bem assim, tanto que eu mostrei a gravação e provei o que ele falou com a viva voz dele. Não é montagem, não é PCC do Gugu, ora as bolas. Enfim, para concluir, eu gostaria de comunicar aos goianienses e pedir a ajuda de todos os senhores e as senhoras, os condutores de veículos desta cidade que estão revoltados com toda a razão por causa da indústria de multas e do big brother que virou a nossa capital. Você não tem absolutamente nenhuma privacidade, o medo é constante. O Alexandre dirige o dia todo para mim pela manhã, à tarde ele trabalha na Uber, no Uber. Você sabe a questão das multas como está, não Alexandre? Absurdo, absurdo. A população está ficando já desesperada. Ontem mesmo eu presenciei uma cena no centro de Goiânia onde um dos motoristas perdeu a paciência, deu fora tijolado numa agenda. Aí eu fiquei sabendo, o motorista deu, jogou um tijolo num agente da Secretaria Municipal de Trânsito, não? O que está acontecendo hoje? Eles estão passando assim, ó, já filmando os carros e já atacando a multa e já a coisa está sem controle, ué. É, está sem controle e o condutor de veículo tem toda a razão, até porque eu provei ontem na Câmara mostrando o Código Nacional de Trânsito. O código é muito claro, lá tem o artigo onde protege você motorista, você condutor de veículo, você tem que assinar a infração, correto? Você tem que ser comunicado de qual foi o seu erro na infração assinada pelo agente de trânsito. E o que ocorre? Estão, é, simplesmente multando de qualquer forma e sem dar nenhuma justificativa. É claro que existem erros, tem motoristas responsáveis em alta velocidade, motoristas que erram e que merecem a infração, merecem a multa. Agora, há uma boa parte, considerável parte dos motoristas goianienses condutores de veículos que não erram e que estão sendo multados como um big brother de forma irresponsável. Eu entrei com uma ação na justiça, entrei com requerimento na Câmara para que a Prefeitura exija dos agentes de trânsito que informem, que comuniquem, que tenham a assinatura do condutor do veículo para ele saber do motivo pelo qual foi multado, recebeu a infração. Naturalmente, às vezes não é possível, porque o motorista errado em alta velocidade, você não tem como pará-lo, perfeito? Você não tem como pará-lo e entregar a ele a infração para ele assinar. Aí a irresponsabilidade é ele, a culpa é dele, ele tem que pagar por isto. Agora, não pode generalizar. Então, a sociedade goiana, goianiense aqui na capital, pode se mobilizar juntamente comigo na Câmara para que a gente vença essa batalha do bem. Também, por fim, com relação aos servidores municipais que pediram a mim todas as iniciativas, já tomei, entrei com ação, entrei com requerimento. É um caso perverso ou asqueroso, parece perseguição. A data base dos servidores funcionários, dos servidores municipais da prefeitura, eles têm o direito pleno. É data base, não se trata de reajuste salarial agora. É data base. Assim como os servidores da Câmara obtiveram o seu direito à data base. Não é o meu caso porque eu dou 100% do meu salário. Então, um aumento de data base de 408, de 500, desculpe, de 508 reais, não muda nada. Eu não sou hipócrita, como alguns companheiros parlamentares, que para jogar para a plateia, para fazer média, votaram contra a data base, mas no final do mês receberam o reajuste de 508 reais em seus salários e ficaram com os 508 reais. Deveriam doar, deveriam devolver, já que votaram contra para fazer média com a população, de forma hipócrita. Eu não sou hipócrita. Então, essa é a situação dos servidores municipais revoltados com razão e vamos também à luta e também um movimento, a mobilização de todos os senhores, de todas as senhoras, de todos os servidores municipais de Goiânia neste combate do bem. Repito, o direito à data base. Outros assuntos importantes desta quarta-feira, entre sete e oito horas da manhã, no mini telejornal, em que apresentou diariamente ao vivo do gabinete 44, um ótimo e iluminado dia de quarta-feira, nove de agosto de dois mil e dezessete, a todos e a todas em Goiânia, em Goiás e no Brasil agradecidíssimo.